A gente está se lamentando as oportunidades perdidas, porque mesmo a gente tendo um arbitrário hoje contrário, desfavorável ao jogo, não, a América vai desfavorável ao jogo, às vezes a atuação do árbitro interfere no emocional do jogador. E eu falei para eles, eu falei para o Fábio, Fábio, o cara te empurrou uma, te empurrou duas, ele não deu a falta, não vai dar, então não caia, espere ele apitar para parar. Então, porque nós tomamos um gol contra o Paissandu lá, de uma jogada de falta no Alessandro, que o juiz não deu, então você tem que se precaver contra tudo. Então, não vamos ficar esperando o juiz apitar, vamos ganhar na marra mesmo, do jeito que tem que ser. E hoje eles deram de novo uma demonstração, o Giroto, enquanto esteve em campo, jogou amarelado, e o Leandro Ferreira jogou 90 minutos amarelado. Quer dizer, então, foi isso que quando nós tivemos duas escapadas, as duas com o Nicão, e nenhuma ele deu amarelo para o jogador de São Caetano. É isso que a gente que está ali fora fica, aí você vê, quando não deu uma, não deu duas, não deu três, não vai dar. Faltando dez minutos para acabar o jogo, eu falei para o Elvido, agora que ele não vai dar mesmo, então vamos esquecer ele, vamos trabalhar. E ele falou para o quarto árbitro que ele ia me expulsar. Então ele apitava e olhava para mim. Apitava e falei, não, eu não vou falar nada para você, pode apitar, tranquilo aí. Quer dizer, é difícil trabalhar desse jeito, mas eu diria que não foi por isso que a gente não ganhou o jogo, não. A gente não ganhou porque a gente desperdiçou chances boas. A gente criou ali, aos 37 minutos do segundo tempo, uma grande chance com o Vitor Hugo para fazer o 2x1 e liquidar o jogo já, e a gente não conseguiu. Depois a gente tivemos com o Marcão, tivemos ainda com o Alessandro, tivemos várias chances com o Elcinho, com o Elvis. Nós tivemos pelo menos 5 chances depois dos 37 minutos do segundo tempo para matar o jogo e a bola não entrou, mas é aquela história que a gente sempre fala. Ninguém perde o gol porque quer, o time não se desorganizou, isso foi bom, foi um bom sinal. Agora já faltam menos jogos, né? Então, é que está tudo perdido, mas vai se complicando um pouquinho mais. Hoje talvez só no gol. A gente dormiu ali, que tem um esqueminha com o Ganduz ali, que pega a bola e joga rápido, né? Alguns estádicos estão agora se habituando a fazer isso. E a gente dormiu, bateu, a gente teve um erro ali na hora pelo lateral e tomamos o gol. Mas o time, em momento algum, se desesperou. O árbitro amarelou a gente, todo mundo, foi amarelando, amarelando, amarelando. Eu disse para eles que tem jogo que você tem que passar por cima de tudo. Hoje eles conseguiram passar por cima de tudo. Eu diria que hoje faltou o gol para coroar essa grande atuação dos 30 minutos do segundo tempo para frente. Agora, tem que assistir de novo, com calma, porque é dali onde eu estou. Eu não sei, assim, a posição de repente de vocês na cabine, vocês conseguem ver o campo lá de cima. Às vezes você está no campo também, às vezes tem a mesma visão que eu. E às vezes é difícil, ainda mais que eu não sei se a iluminação não é tão boa, ou se para mim lá estava meio escuro. Não dá para ver direito. Então agora tem que assistir com calma, como a gente fez no jogo passado. Mostramos para eles, apesar da vitória, mostramos que a gente teve muito erro. Hoje não, mas vamos embora, vamos para frente. Ainda estamos matematicamente vivos, vamos acreditar.